Vila Matilde é o bairro mais recente da Zona Sul. Teve as casas construídas na administração passada. Uma moradora de lá está reclamando da quantidade de entulhos que estão jogando no bairro. Para ela, não está muito claro quem anda depositando esses entulhos e para qual finalidade. É um tanto de entulho que jogaram ali embaixo, que vocês mesmos já viram, e outro que está aqui, um tanto de mato que está aqui numa estradinha de terra, que o povo vem jogar aqui. Tudo quanto é lugar aqui tem entulho que estão jogando. Tem um carro conjunto que pega o quintal dos outros para limpar, os outros montou, ele vai tirar, só que ele vem jogar aqui. E a gente liga na Secretaria de Serviço de Obras, o público, quer dizer, eles falam que é para a gente pegar a placa, o endereço e levar para isso. Só falta pedir para a gente levar ele no colo também. Então a gente está precisando que o feituro tomou providência. No final do bairro tem uma estrada de terra. A dona Maria diz que é comum ter pessoas jogando lixo ali. Fazer denúncias nos órgãos públicos não está resolvendo. Ali está uma tristeza, e ali atrás também, na estrada de terra também. A moça da esquina ali, da casa de baixo para cima, sexta-feira passada, chamou a polícia, porque o povo tinha uns 10 carros ali na estrada de terra, não deixou ninguém dormir, ela ligou para a polícia, a polícia também não veio. Não deixou ninguém dormir, não deixou ninguém dormir, ela ligou para a polícia. Não deixou ninguém dormir, ela ligou para a polícia.